Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receita super prática, deliciosa e fácil de fazer, gente, porque eu adoro receita fácil, que principalmente não use muita louça, né mulherada? A gente sabe que a gente fica com aquela preguicinha de lavar a louça depois das receitas, então eu priorizo sempre as receitas de uma única panela, pra falar pra você que, olha, é fácil e é possível fazer receitas deliciosas em uma panela só. Então hoje a gente vai fazer um purê de batata rústico, gratinado, que olha, eu vou falar pra vocês, fica incrível, então eu quero que você faça essa receita comigo. Vamos lá! Bom pessoal, aqui nós temos duas batatas cozidas, tá? Você pode cozinhar da maneira que você preferir, eu cortei em cubos, porque quando a gente corta a batata, né, e os outros legumes com pedaços menores, facilita o cozimento, então você diminui o tempo de cozinhar a sua batata. Então aqui tem duas batatas, e eu vou amassá-las com o garfo, tá? Grosseiramente, porque eu quero pedaços de batata nesse nosso purê, tá? É muito fácil, então ó, ela já tá num ponto molinho, eu não vou amassar demais, porque eu quero pedacinhos de batata no meu purê, porque é um purê rústico, né meus amores? Então, temos que manter os pedacinhos de batata, e eu vou falar pra vocês, gente, faz toda a diferença na hora de comer. Vocês vão ver o que eu estou falando quando vocês fizerem essa receita deliciosa na casa de vocês. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu já amassei a batata grosseiramente, tem alguns pedacinhos aqui. Eu já coloquei a minha frigideira pra aquecer com um fio de azeite e alho triturado, tá? O alho triturado, ele vai trazer também bastante sabor pra essa receita. Quando a gente corta o alho em lâminas, ou corta em pedaços maiores, ele não traz tanto aquele sabor. Então, se você preferir, se você não gostar tanto do sabor de alho, ou você pode usar ou não, use cebola, o tempero que você preferir, tá bom? Aqui eu gosto muito de usar o alho triturado, pra trazer esse sabor pra receita. Então, eu triturei ele pra deixar bem um saborzinho marcante mesmo, porque eu adoro. E eu vou aquecer esse alho, eu vou dar uma refogadinha nele e já vou entrar com a batata amassada pra gente trazer o sabor e temperar a nossa batata. A minha batata já amassada, meu alho já está dourado. Vou entrar com essa batata aqui. Aqui na frigideira a gente vai dar aquela misturada pra pegar o sabor. Agora eu vou entrar com sal e pimenta do reino. Misturamos. A gente vai entrar agora delicadamente, tá? Com muito cuidado, com o creme de leite. Eu tô usando o creme de leite fresco, tá? Que é aquele de garrafinha. Mas você pode utilizar também o creme de leite de lata ou o creme de leite de caixinha. Se você for usar o fresco, eu tô usando aproximadamente 250, 300 ml de creme de leite fresco. Vou acrescentar aqui. E vou mexer delicadamente, tá gente? Pessoal, agora que tá tudo incorporado, vou desligar o fogo. Percebam, ó, que tá bem incorporadinho. Dá pra enxergar os pedacinhos de batata. A gente vai agora acrescentar a melhor parte, que é o queijo. A gente não economiza no queijo. Então aqui eu tenho mussarela ralada o quanto baste, o quanto você quiser, o quanto você gostar. Porque queijo, bem, nunca é demais. Nunca é demais. E a gente vai colocar por cima. Mesmo com a panela desligada, tá? Por quê? Eu não quero que esse queijo fique borrachudo. Então, não quero que ele cozinhe. Gente, vejam isso, ó. Bom, já misturei a mussarela, como vocês viram. Arrumei o nosso purezinho aqui pra ficar bonitinho na panela. E eu falei pra vocês que queijo nunca é demais. Então, pra gratinar, como é um purê gratinado, e eu quero aquela casquinha, vou colocar aqui pra vocês o queijo parmesão ralado fresco. Bom, pessoal, agora a nossa panela vai pro forno. E eu quero dar uma dica pra vocês. As frigideiras não são todas que vão ao forno. Você tem que prestar atenção se a sua frigideira tem uma espessura grossa e se ela tem o cabo de metal, tá bom? Algumas frigideiras têm o cabo de silicone que aguentam até alguma certa temperatura. Porém, as panelas que são mais grossas, com a espessura grossa e com o cabo de metal, podem ir ao forno em qualquer temperatura, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre verifique isso, porque pode dar errado, pode machucar. Então, você tem que sempre ver a sua panela. E eu vou levar ela agora pra gratinar no forno. 200 e 10 graus, aproximadamente, 220, porque eu quero que forme aquela casquinha que é o que vai fazer a diferença. Pessoal, já saiu do forno, coisa de 15 minutinhos, tá? Dourou o queijo, gente, é o ponto, tá? Vejam esse purê gratinado. Que delícia! Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se fizer, não esquece, tá bom? Marca lá, gente, a tvclaré, arroba tvclaré. E me marca também no Instagram, arroba brunapericinoto, underline, tá bom? Até a próxima, gente!